Esse Centro de Reabilitação do Instituto Especial Autista, ele veio para compor a Rede de Atenção à Saúde da Criança. Essas crianças hoje, elas são identificadas previamente pela atenção primária e são encaminhadas para alguns setores, como o Campus, o CERV, Centro Vida, Capes Infância, e agora com esse novo projeto do Centro, vai compor essas crianças com diagnósticos moderados de autismo. O Centro de Internação Pediátrica está aqui ao lado, também foi uma iniciativa nossa. Quando o Dom Bosco fechou o atendimento, na mesma hora nós chamamos da missão, vamos abrir o nosso Centro de Internação Pediátrica. O Centro de Internação Pediátrica está aí hoje funcionando com 25 encarnações. Deve ser um modelo e exemplo também para muitos Centros de Internação Pediátrica de Uberlândia e de Minas Gerais. É o primeiro Centro de Atendimento Autismo de Minas Gerais. Eu amei, eu gostei. Obrigado pela prefeitura. Obrigado pela prefeitura.